Bom, eu estou ao lado aqui da Brenda. A Brenda é mãe do Ariel, o Ariel. E a Brenda vem fazer um pedido à sociedade para uma ajuda, que esse menino está precisando realmente da ajuda e também, é lógico, da vontade da população e ajudar uma criança que precisa a ouvir. O Brenda, na verdade, o que acontece com o Ariel? O Ariel fez uma audiometria na quarta-feira e o resultado da audiometria foi detectado que ele tem uma deficiência auditiva, mas não deu de concluir qual a necessidade porque ele não consegue parar quieto e nem entender direito o exame. Então, a fonoaudióloga pediu para passar pelo otorrino para poder fazer o Bera. E esse exame ou ele é feito em Cuiabá ou ele é feito em Goiânia. Então, a gente está organizando a rifa para poder arrecadar o dinheiro para levar ele para Goiânia. O aparelho vai ficar em torno de 7 mil reais. Aí tem a consulta, o otorrino e o outro exame que vai ter que ser cedado. A gente vai precisar mais ou menos de 11 mil e 500 reais. Em Alto Taquari, conta com um convênio com a Casa de Apoio em Goiânia. O município está me amparando nessa parte. Eu conseguindo juntar o dinheiro do aparelho, o município já me cedeu a Casa de Apoio. Uma vez que eu esteja na Casa de Apoio, eu só vou pagar 50% tanto da consulta como do exame. Ele pouco ouve e essa é uma fase muito importante, né? Tanto na escola, no aprendizado, na leitura, para ele desenvolver melhor e conseguir acompanhar as outras crianças. A gente teve uma ideia de fazer uma rifa beneficente. O valor da rifa de cada número é 100 reais, né? E vão ser 11 prêmios. O primeiro prêmio vai ser uma bezerra. O segundo prêmio vai ser uma panela elétrica de arroz. O terceiro prêmio, um edredom casal super luxo. O quarto prêmio, um jogo de panela de alumínio. O quinto prêmio, uma furadeira. O sexto prêmio, uma torneira elétrica. O sétimo prêmio, uma escova giratória. O oitavo prêmio, uma selagem. O kit nono prêmio, um kit de ferramentas com 129 peças. O décimo prêmio, um tapete de crochê. E um ventilador. Então são 120 números da rifa. E eu vou sortear 11 prêmios. Bom, até agora a casa de apoio, né? E a gente conseguiu arrecadar. Já vendemos 20 rifas. Já vendemos 20 números. Ainda faltam 100 números. O telefone é 66996531299. Qualquer horário, a pessoa pode entrar em contato comigo. Se ela quiser, inclusive, assinar, eu posso levar a folha até a pessoa. Ou ela pode fazer o pix, eu escrevo na folha e mando a foto pra ela. O telefone é importante porque mais perto do dia do sorteio, eu vou ligar pras pessoas avisando. O dia, o sorteio, pras pessoas não esquecerem. Vou fazer uma live, né? E gravar também. E todos os prêmios eu vou entregar em casa. Inclusive a bezerra eu vou entregar em casa. Até o dia 10 de julho a gente vai estar vendendo a rifa. Recebendo também. Às vezes as pessoas querem reservar, mas não tem a condição de pagar no momento. Eu estou reservando pra algumas pessoas que a gente conhece. Poder estar indo pra Goiânia com ele. Porque quanto mais a demora, mais ele sofre. E mais tempo a gente fica sem socorrer, né? Estamos orando e vai dar tudo certo. E mais tempo a gente vai dar tudo certo.